Música Você se considera uma pessoa inteligente? Se a sua resposta é sim, então você está no lugar certo. Assista esse vídeo até o final e descubra se você realmente é inteligente ou não. Música Olá, tudo bem? Eu sou o Manuel Júnior e você está no canal Descomplicando X, o canal que descomplica a sua vida. E nesse vídeo curto e maravilhoso eu tenho um desafio para vocês. Você está curioso? Então aguarda aí que eu vou colocar o desafio na tela, tá certo? Música Esse é o nosso desafio. Boa sorte. Aguardo a sua resposta nos comentários. Peço a vocês que deixem as respostas aqui embaixo nos comentários, porque eu vou conferir uma por uma. Música Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, porque eu tenho muitas novidades para vocês, tá certo? Vai ser um prazer ter você aqui. Um abraço carinhoso em cada um de vocês e um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau! Música Música